Nós estamos recebendo aqui no estúdio o superintendente da Codevasf, o Marcelo Castro. Ele comanda uma pasta importante, que é uma pasta ligada a... Porque a Codevasf é Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. Porque muita gente pensa que é só São Francisco, São Francisco e Parnaíba. Então, são 60 dias da gestão do presidente, são dois meses, porque o presidente Lula assumiu, aí teve aquele período lá de nomeação, de indicação. A indicação por si só, ela é imediata, a nomeação tem que passar por um processo, até que de fato seja publicado o diário oficial e aí assuma, enfim. Superintendente, obrigado pela participação, prazer em receber o senhor aqui. Obrigado pela centralização do convite. O prazer é todo meu, obrigado pelo espaço, é importante a gente estar trazendo as ações da empresa para a mídia, porque a gente sabe, reconhece a capilaridade que o teu programa tem, né? E acesso às pessoas em casa, pra gente passar as mensagens. Presidente, vamos começar pelo seu currículo, porque é importante a gente entender o seguinte, o senhor é um empresário, o senhor é agrônomo. Agrônomo de profissão. De profissão formado em agronomia, também muita gente não sabe, mas o curso é engenharia agronômica. Exatamente. Isso é agronomia, mas é engenharia... Faz parte do CREA. E faz parte do CREA, exatamente. Faz parte do CREA. E o senhor é empresário, o senhor tem vários projetos de sucesso que são desenvolvidos no sul do Piauí. Perfeito. Esse projeto é na agricultura, presidente? É sim, é fruticultura irrigada, que eu tenho na cidade de João Costa, Eu produzo lá desde 97, então tenho uma longa carreira nessa atividade agronômica. E a gente tem o comércio de distribuição de frutas aqui em Teresina, né? Então eu produzo e aqui eu distribuo. Além de agrônomo em produção, eu sou comerciante também. Mas lá a produção especificamente de que, presidente? Lá? Lá é banana. Banana. É, banana. Isso é desde 97? Desde 97. E lá, só para a gente entender, lá o que é que... Qual o diferencial do que é produzido lá? Clima seco e água de subsolo, né? Então as plantas, elas precisam de água, mas o ideal é que não chove em cima dela, porque aí favorecem inseto, pragas, doenças, vírus, viroses. E aí o ideal é que você jogue a água no pé da planta, né? Ela precisa de água para beber, não precisa de água nas folhas, né? Os grandes polos produtores de fruta do mundo estão em regiões áridas, que não chove pouco. Há exemplos hoje. O Chile, que chove menos de 300 milímetros. A minha fazenda lá chove 600. Presidente, é interessante a gente falar da cordeose, o senhor levantou um ponto interessante, quer dizer, todo mundo imagina que as grandes áreas produtoras ficam em lugares que chove muito, e é o contrário, né? É o contrário, é o contrário. A tecnologia da irrigação. Mas falta muito, presidente, a sua opinião, eu sou como profissional da área, eu sou um experiente, apesar de jovem, ainda mais experiente, falta muito pra gente atingir um nível que a gente possa classificar como o ideal. Você diz o Piauí? Em Piauí? Em relação à irrigação, a projetos que o senhor desenvolve, a disponibilização dessa tecnologia? Falta, falta muito. Muito assim, nós temos aqui, a Cordevasse trabalha, o cerne da Cordevasse é trazer o desenvolvimento. Esse é o objetivo. A expertise maior da Cordevasse é a irrigação. Eu estou falando da Cordevasse quando ela se originou-se. Quando ela iniciou, né? Exato, quando ela iniciou. Então, ela fez muitos projetos de irrigação, petrolina, Minas Gerais tem, na Bahia, em Quixeré tem. Então, em várias regiões, ela começou com a irrigação. Naquela época, a Cordevasse era a sua companhia do Vale do São Francisco. Então, esses projetos de irrigação estão no Vale do São Francisco, que todo o Brasil e o mundo conhece. Quando, nessa época, no Sarney, o governo Sarney, o Sarney decidiu fazer projetos de irrigação para o Maranhão, para o Piauí, no Nordeste. E parece que o projeto do senador Napoleão... Mas a Cordevasse só cuidava do Vale do São Francisco, então... E com o Parnaíba também. Então, ele fez pelo Denox. Então, nós temos dois projetos grandes no estado do Piauí, que é o Platô de Guadalupe e o Estabuleiro Litorâneo, que são do Denox, feito naquela época. Que não podia ser feito pela Cordevasse. Não, porque ela não atuava na nossa área ainda, que veio depois a atuar. Depois que veio a atuar, até então, o Piauí não tinha entrado na rota da irrigação da Cordevasse. A Cordevasse tem mais de 110 mil hectares de irrigação, de fruticultura irrigada, instalado já. E aí, no Brasil todo, eu falo... 110 mil hectares. E aí no Piauí não tinha nada, e não tem ainda funcionando, mas em 210 mil hectares. Mas aí, em 2005, decidiu o Hélito, decidiu apadrinhar um projeto de irrigação e foi feito pela Cordevasse. E essa obra se iniciou e vem a ser concluída. Tem 83% da obra concluída, é o assentamento Marrecas, que é a menina dos olhos da Cordevasse, para o Piauí agora, porque ela precisa ser terminada, essa obra. Começou, é uma obra da Cordevasse, e o que é o assentamento Marrecas, presidente, lá? É um projeto de mil hectares irrigado, para 200 famílias, cada uma com 5 hectares. São 800 hectares de irrigado e 200 hectares de sequeiro. Então, qual é a situação lá? São mil hectares que vão produzir em uma região do semiárido, que tem aptidão, que a população tem aptidão, que a aptidão nossa no interior é agrícola, todos nós sabemos. E ela tem um ponto estratégico, porque o difícil na produção, tudo é difícil, mas o mais difícil na produção é o vender, é o comércio. E lá está a 300 quilômetros de distância somente de Petrolina, está muito perto. Caminhões do Brasil todo vêm para Petrolina, trazendo produtos e levando os produtos que produzem Petrolina. Então, vem um caminhão de Sergipe com laranja, vem um caminhão da Paraíba com abacaxi, aí traz para Petrolina o abacaxi, porque não vem batendo, e leva a manga, leva a uva, leva outros produtos que tem lá em Petrolina. E com o assentamento funcionando, com esse projeto funcionando? Com esse projeto funcionando, distância de 300 quilômetros para caminhão é um estalar de dedo, não é nada, caminhão circula 2 mil hectares, 1.500 hectares, ou que hectares? Quilômetros, 2 mil quilômetros e 1.500 quilômetros, rapidamente. 300 quilômetros, ele sai de Petrolina, que vai lá em São João, compra a produção de São João, leva para Petrolina para escoar. Quem quiser também produzir, leva Petrolina para vender, tirar o atravessador também pode. Vender diretamente? Vender diretamente, lá na casa do produtor, em Juazeiro da Bahia. Os dois projetos, pelo DENOX, ainda continuam pelo DENOX, não foram repassados para a Codevás? Continuam pelo DENOX, o projeto de tabuleiros litorâneos. Projeto não, já está concluso. Tabuleiro litorâneo, a primeira etapa, é em torno dos 15 mil hectares, já tem 4 em produção. Então, cresceu muito nos últimos anos lá, chegou a 4 mil hectares de produção, mas ainda tem muito a produzir, são 15, está faltando 11. E tem uma segunda etapa, que tem área lá, que estava no planejamento inicial, que pode chegar a 25. Lá, os tabuleiros litorâneos são 8 mil e 500, só tem, acho que 1.200 plantados. Falta também, falta muito. Então, assim, o que é que o governo planejou? Isso no dia que eu assumi, 17 de abril, dois dias depois, dia 19, teve uma reunião com o governador Rafael Fonteles, representantes do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, representantes, diretor de irrigação da Codevás, diretor de irrigação nacional, esteve aqui, junto com a Secretaria CERFIS, Secretaria de Irrigação do Estado do Piauí, que está à frente o deputado Firmino Paulo, e todos nós nos reunimos para traçar um planejamento para criar a ação das PPPs, a SUPARC da Monique Menezes, que está à frente a Monique Menezes, a SUPARC, que é a secretaria que vai cuidar das parcerias privadas, ela que vai direcionar isso aí. A gente, a gente, todos nós nos reunimos lá, porque a Codevás veio como indutora do conhecimento, o projeto é do DENOX, precisa-se fazer essas parcerias privadas para acelerar a produção lá na área, trazer a iniciativa privada de todo o Brasil, e a gente, Codevás, entrou como indutora do conhecimento, porque nós temos cases de sucesso em Irecê da Bahia, e em Jequitaí, em Minas Gerais, de parcerias público-privadas de grande sucesso, onde rapidamente... Já funciona? Já funciona, tem já uma segunda etapa em expansão para mais 30 mil hectares lá em Minas Gerais, que foram 17 mil já foram autorizadas a execução de obra, Então, assim, é uma coisa que está crescendo muito, rapidamente, Codevás vai para 150 mil hectares irrigados no país, e a gente foi trazer esse conhecimento, essa expertise, para o DENOX, para o DENOX, junto com o governo do estado, fazer essas PPPs desses projetos, e a gente rapidamente também conseguir aumentar a produção de produtos no nosso estado. Aí, sim, a gente vai começar a deixar aquela pecha de que tudo que tem no CEASA, que vem para o CEASA nosso aqui do estado do Piauí, é de fora, é da serra de Ibiapaba, ali no Tianguá, é do Ceará, dos grandes produtores do Ceará, e a gente não pode deixar isso acontecer. Já tem, não é significativo, mas já tem muitos produtos comercializados na CEASA que são produzidos aqui. Tem, em percentual é pouco, em percentual é pouco, mas tem. O último levantamento que tem já há alguns anos dava 5%, é muito pouco. Se tiver aumentado, não chegou a 8%. Agora, presidente, o senhor está falando de uma revolução, porque quando essas PPPs começarem a funcionar, considerando os casos que a Codevás já administra em outros estados, do sucesso desses casos, Então, aí a gente está falando de Tabuleiro e Torâneos e... Platão de Guadalupe. Quando isso estiver de fato funcionando, vai ser uma revolução na agricultura piauiense. Com certeza, com certeza. E tende na hora que se conseguir, e conseguir fazer da maneira correta, bem planejada... Que é nos mesmos moldes desses projetos de avanços. Porque a iniciativa privada tem recurso para vir e implantar. E a iniciativa privada, você sabe, ele investe onde ele tem retorno. E são nos mesmos moldes desses projetos de sucesso que o senhor citou? Vai se... É claro que a gente... Tem particularidade. Não existe o CTRL-C, CTRL-V, né? Isso, às vezes, não dá certo. A gente vê os cases de sucesso e vamos adequar as nossas particularidades. Tem que ter uma atenção muito especial a isso. Superintendente, qual é o cronograma? Como é que está esse processo? Até que, de fato, ele se consolide com os investimentos? Na verdade, eu participei dessa visita e fui... Dessa reunião e fui à visita lá, junto com o diretor de irrigação, para os platôs litorâneos, para ver a realidade lá. Conhecemos os produtores, comecemos as instalações, alguns problemas graves que eles têm lá, que precisam ser resolvidos. Mas a Codevasse não está à frente disso. A gente entrou só como indutora de conhecimento, trazendo a nossa expertise em irrigação, que é a empresa que mais tem expertise em irrigação no Brasil, levando para o Denox, para que o governo do Estado consiga fazer. A ideia é tirar do Denox essa gerência, que ele não tem essa expertise que a Codevasse tem, sem entregar para a Codevasse, fazer as parcerias públicas e privadas, que a Codevasse já faz. Então, assim, isso está andando a nível de governo, serviço, parque, entendeu? Só fazendo uma projeção mesmo, como se fosse um chute, você acha que isso demora quanto tempo? O presidente da Codevasse, na reunião, falou que isso é um processo que o estudo demora dois anos. Mas o governador tomou o microfone, tomou sim, não mandou o presidente, né? O governador pegou... Tomou no bom sentido, né? Ele pegou a voz, a fala e disse, pois vamos tentar, pois aqui nós vamos botar para trabalhar, para fazer em um. Então, tudo do governador Rafael... É para logo, né? É bem pensado, mas é célebre, né? Tomada de decisão dele é muito ágil. Um ano e aí... Mas, claro, o senhor fala de iniciativa privada, o Platão de Guadalupe, Tabuleiros e Torâneos, aí é atração de empresários, de outros estados, mas também de empresários locais também. Com certeza. Tem que fazer um trabalho de popularizar isso, de mostrar para o empresário piauiense que muitas vezes não tem essa aptidão agrícola, né? Aqui, às vezes, pelo menos em Teresina, a pessoa pensa em comércio, a pessoa pensa em indústria, mas fica segundo plano a agricultura. Há exemplo que as terras em volta de Teresina ainda tem mata, né? Era para estar tudo com pasto, criando gado, o Maranhão cria gado, o Piauí não cria tanto, né? Já teve no passado, mas ficou no passado, né? No passado. Fica um saudosismo. O senhor falou de Teresina, eu queria aproveitar. A zona rural é imensa, a zona rural de Teresina. Como é que o senhor, a Codevasse tem avaliado essa zona rural, esse potencial de produção, como o senhor falou, seja na área de criação de gado ou propriamente na área da agricultura e de irrigação? Bom, isso fica mais a cargo da iniciativa privada, salvo essas hortas comunitárias, que é importante, que é a prefeitura que fica à frente, né? Essas questões de horta é muito bom, porque é um produto que tem rotatividade e saída muito boa, mas, assim, a Codevasse, ela faz grandes ações, mas não nesses pontos específicos, né? Isso aí é uma ação em conjunto com todos os entes. A Codevasse, quando entra, por exemplo, num caso específico desse, você vê parceria com outras instituições, não é a Codevasse, diretamente? Ela faz diretamente, mas não com a iniciativa, né? Ela faz, assim, com associações, né? A gente tem uma preocupação em Teresina com a questão ambiental, já fizemos parcerias de preservação das matas ciliares, fizemos parceria de preservação das nossas nascentes da área urbana e rural de Teresina. Nós temos projeto aqui para perfuração de poços em comunidade que tem dificuldade hídrica, né? Tem uma solicitação lá de uma comunidade, inclusive indígena, que a gente quer perfurar um poço lá. E eu estou botando no cronograma para que a gente chegue logo com esses benefícios, eles vivem com dificuldade lá. Então, tem a comunidade em torno do território de Teresina na zona rural que precisa de apoio. E a Codevasse está à disposição. Superintendente, vamos voltar para o sul do estado. E aí o senhor falou do assentamento Marregas e nós temos, por exemplo, o agronegócio, que hoje é uma realidade, em Cerrados, enfim. Mas aí, por exemplo, nós temos assentamento Marregas, o senhor falou que são quantas famílias? Sinto Marregas, 240 e... 240 a 260, para não errar no número. Então, mais de uma pessoa, claro, mais de uma pessoa. Mas botando mesmo, botando uma pessoa só, aí nós temos 260 pessoas envolvidas ali no projeto que vão ganhar o seu sustento, que vão produzir, que vão comercializar, enfim. Quando a gente parte para o agronegócio, nós temos muita tecnologia envolvida no agronegócio, até por conta do tamanho, da quantidade, muita tecnologia envolvida, pouca geração de emprego direto. Quer dizer, se você olha lá, você tem uma área enorme, agricultável, mas uma pessoa, numa máquina, só, no máximo ali, cuidando daquela área imensa. na sua opinião, como é possível equacionar, assim como o platô de Guadalupe, Itabuleiro e Litorâneo, o nosso Cerrado também tem uma imensidão ainda para ser explorado, tem uma área enorme que deve ser explorada. Como é que o senhor pensa, o senhor com a sua experiência, a formação técnica, de equacionar essa situação? Quer dizer, manter o grande, é importante, os grandes investimentos, mas ao mesmo tempo, contemplar, como no caso, o assentamento Marrecas, as famílias, ali, em nível de agricultura familiar, ou no nível um pouco maior, mas, que beneficie diretamente as famílias, se as famílias estejam diretamente envolvidas. Bom, você diz trazer essa realidade para o Cerrado, né? Tentar envolver mais gente, mais pessoas, né? É, não, eu não vejo, assim, são distintos, né? A monocultura, o Cerrado, há grandes áreas, o, o, esse pequeno produtor, não tem condições de se estabelecer, na realidade do Cerrado, né? Você tem que plantar áreas grandes, para poder justificar, é, e ter uma boa renda com a soja, né? O que fica de positivo no Cerrado, é que, gera muito ICMS, que ficam nas prefeituras, e a gente sabe hoje, que as prefeituras, elas, elas estão muito próximas do, da população, dando uma assistência muito adequada, muito próxima, é, todo, todo tipo de assistência, desde o assistencialismo, como de estrutura, o, lupas, então, o nosso interior, dá muito mais atenção, do que, do que há 20 anos atrás, né? Então, hoje, hoje, a prefeitura, tendo esse recurso, desse ICMS, que antes não produziu, antes não tinha, agora tem, é, muito positivo, porque a prefeitura, está cuidando da população, realmente, e que, se não cuidar, o prefeito, não se reelege, hoje tem, não é eleito, né? Então, a cobrança, hoje, com o WhatsApp, toda a cidade do interior, é grupo de WhatsApp, as pessoas participam, politizam tudo, então, eles estão muito, dando uma assistência muito boa, e isso é positivo, e o ICMS da soja, agrega muito nessa questão, né? Já, já, geração de emprego, já é realmente, pouco baixo, por tanto de hectare, mas, a gente, considerando, que a gente tem, muitos quilômetros, e quilômetros quadrados, de área de cerrado, termina no final, gerando uma quantidade de emprego, mas você está certo, eu visitei uma fazenda, de soja, de 500 hectares, tinha 3, 4, 4 funcionários, contar com a cozinheira. Contando com a cozinheira? Era, quer dizer, 500 hectares, Exatamente, 500 hectares, é o tratorista, é o operador da coletadeira, das grandes máquinas, e uma pessoa para gerenciamento e apoio. Se a gente olhar, eu nunca visitei os tabuleiros litorâneos, já estive nos platos de Guadalupe, lá, eu não sei se mudou, superintendente, mas, lá, você tinha um exemplo, da convivência do grande para o pequeno, quer dizer, você tem lotes maiores, convivendo com lotes menores, né? Exato, e é preciso que isso aconteça, porque os lotes maiores são empresariais, inclusive, pelo conhecimento, pela informação que me chegou, lá, são lotes empresariais, de 25 hectares, e os lotes de pequeno agricultor, de 8. Então, os empresários, aí o cara tem um, dois, três lotes de 25, 75, eles contratam as pessoas da população, e serve como um estágio para eles aprenderem os tratos culturais dessas produções, e, com isso, conseguir aplicar nos seus lotes, entendeu? Superintendente, uma outra questão também, que, quando eu estive lá, produzindo uma reportagem, eu vi muito dos empresários, e também dos pequenos produtores, que é a legalização das terras. Não sei se esse problema já foi resolvido, ou se já evoluiu, já melhorou, mas, por exemplo, eu lembro que eu conversei lá nos platôs de Guadalupe, com um empresário, acho que um ou dois lotes empresariais, que ele era funcionário do Banco do Brasil, e aí, alguém, ele tomou conhecimento, que tinha os platôs de Guadalupe, ele é formado na agronomia, enfim, e aí, ele era uma pessoa insatisfeita, não era a área dele, trabalhar em banco, enfim, ele queria trabalhar na área, e ele resolveu largar tudo, e vir para o Piauí. Lá, a produção dele, eu fiquei impressionado, fantástico, vários produtos, muita gente empregada, e a produção dele, e vendendo para outros estados, mas ele, na entrevista, inclusive, ele até derrambou lágrimas, preocupado com a possibilidade de perder, porque havia onde, ele estava tentando com advogados, mas não conseguia legalizar, deixar tudo legalizado. Já evoluiu essa questão? Essa questão, como eu te disse, ele faz parte da pasta do Denox, então, não é da minha alçada. Mas de conhecimento que o senhor teve lá. E se eu tivesse, eu teria que deixar o superintendente, o Francisco de Assis, do Denox, dar essas respostas, cabe a ele a competência para isso. Mas, assim, o que é que acontece? O governador quer fazer as PPPs, para atrair mais gente, para produzir. Então, ele fique tranquilo, que os que estão, a gente quer que sejam de exemplo para os que vão vir. Entendeu? Então, o que tiver de ser regularizado, o que precisar de ser regularizado, se estivermos falando de lotes, do tabuleiro, do platô de Guadalupe, falando dos lotes que o Estado licitou e tudo, isso aí vai ser regularizado de uma forma ou de outra. O governador vai trazer. Quando você... Aí diz o ditado, quem quer chamar galinha não deixou. Não deixou, é. Então, essa preocupação é clara. A pessoa tem uma segurança fundiária, é ruim. Mas, eu entendo como ele pode se tranquilizar, que as coisas vão ser feitas para acontecer e para acontecer, não é espantando, não é dificultando, é facilitando. É agregando. Exato. Presidente, olhando assim, o senhor está com 60 dias, é pouco tempo ainda, mas... Mas tem muita coisa. Pois é. Tem muita coisa. Vamos para um balanço aí, desses 60 dias. O que é que o senhor pode apresentar do que já foi feito e do que já foi iniciado nesse período? Na área ambiental, nós fizemos uma parceria com a SEMAR, para a contenção de dunas. A gente já tem um projeto, um projeto não, uma execução de muito sucesso lá, contendo uma duna de 131 hectares, que estava indo para a população e indo terra, assoreando um braço do Parnaíba, lá no nosso litoral. Nós temos projeto para mais três dunas. A SEMAR já tem também uma maneira, uma metodologia de trabalho que a gente está conversando para afinar e unir os dois órgãos nessa parceria, para que a gente bote isso para mais dunas e consigamos um resultado. Eu estive ontem com o Daniel Oliveira, o secretário da SEMAR, esteve lá na Codevassa, a gente tratando de assuntos. A Codevassa é muito próxima da SEMAR, porque a gente foi em inúmeros postos no Piauí todo e precisa de licença. A gente sempre tem representante da Codevassa lá dentro da SEMAR. Então, nós estamos afinando aí. Ele já me convidou para dia 29 de julho. Nós, em loco, eu e ele, irmos lá. Me parece que o governador, se conseguir a agenda, tem interesse de ir também para a gente andar em conjunto lá, dar braços dados em prol dessa causa aí. Fizemos uma parceria com a SEMAR na recuperação de mata ciliar e de ir em torno de nascentes, uma nascente que você desmata, você em três anos, você seca ela. Teresina tem muitas nascentes urbanas e rural. Nós temos mata ciliar do nosso Parnaíbe, do nosso Puti, e nós fizemos uma parceria com o vereador Luiz André, que está à frente da Secretaria de Meio Ambiente, a SEMAN municipal, que vamos replantar 270 mil metros quadrados dessas áreas que eu lhe falei aqui. Fizemos uma parceria com a UFPE para replantar também a mata ciliar do Rio Puti, que fica correspondente à área de atuação da Universidade Federal, a importante instituição do nosso estado. é interessante, importante, que a gente, em conjunto, faça esse reflorestamento. Vamos fazer o esgotamento, o projeto básico do esgotamento sanitário da Universidade Federal, que vamos economizar para a Universidade Federal 2 milhões e 400 mil. Já assinamos o termo de cooperação técnica, sentamos com o reitor Gildasio lá na Universidade Federal. Muito feliz pelo convite, pela parceria com o nosso reitor e nossa universidade. Fizemos um... SEMAN, SEMAN, universidade. Fizemos uma parceria de proteção e estudos de preservação do nosso vale do Parnaíba, do nosso rio, Parnaíba, o mais importante rio, o segundo mais importante rio do Nordeste. Para mim é o primeiro, que é meu. É. É nosso. É nosso. Mas fizemos com a instituição de estudo, o IFPE, a pessoa do Paulo Henrique, o IFPE. Nós fizemos essa cooperação, já chegaram, estão na garagem, não tive tempo nessa semana de chamar o reitor para a gente fazer a entrega de cinco caminhonetas, onde os pesquisadores, os professores vão viajar para fazer esse mapeamento dessas áreas do nosso rio Parnaíba. E eram seis carros, eu fiquei só com um, vamos entregar cinco para o IFPE. É um acordo de cooperação técnico de preservação do nosso rio Parnaíba. Essas são ações importantes. Agora, o mais importante, porque tudo é importante, o meio ambiente é importante, mas eu sempre digo, o mais importante é a gente dar dignidade, qualidade de vida para a nossa gente, para o nosso povo. Então, a Codevasse, hoje eu trago para você essa informação, hoje não, nesses 60 dias, liberou 47 milhões para obra em 53 municípios, são 73, 77 obras em 53 municípios, que os recursos já estão na conta convênio das prefeituras. Essas prefeituras já licitaram, já tem as empresas ganhadoras, já estão convocando ela para iniciar as obras, e nós, nesse semestre que entra, teremos 47 milhões, que são recursos que vêm de fora, que entram no estado do Piauí, ou seja, são divisas, aquecendo a economia, isso vai gerar emprego, vai gerar renda, onde mais precisa, que são nos municípios do interior. Então, são 53 municípios, isso dá 25% dos municípios, não, 25%, mais ou menos 25% dos municípios do estado do Piauí, e assim, estamos com ações muito dinâmicas, agentes, céleres, a Codevasse está muito acelerada, e aqui eu faço justiça, e agradeço todo o corpo técnico da Codevasse, nossas assessorias, nossa gerência, todas as chefias, são 15 chefias das unidades, que todos os nossos fiscais de obra, que vão tocar essas obras, fiscalizar para acelerar os processos, para que a gente entregue esses benefícios à população o quanto antes, porque elas... Esse dinheiro está na conta, as prefeituras, nas contas? Não querem, não precisariam esperar tanto. Já estão na conta convênio, já liberei, 47 milhões, e esses 47 milhões, 35 milhões são para convênio, são as prefeituras, geralmente pavimentação, então pavimentação é muito importante, você pavimentou uma rua, que antes era de Pissar, que agora que entra na seca, vão aumentar as poeiras, você tem infecções, respiratórias principalmente, tem dados que mostram que até, que diminuem até 70% internações de idosos e crianças, e uma rua que é calçada, naquelas residências que ficam na rua. E aí às vezes a gente fala... Veja a importância, ainda economiza para a Secretaria de Saúde. Não, a gente fala às vezes, a rua asfaltada, mas é uma rua asfaltada, você não conhece os dados, como o senhor está apresentando agora, a importância que é uma... Exatamente. Isso sem contar do ponto de vista da valorização dos imóveis, de uma série de questões, a diminuição de acidentes, e tem uma série de consequências. E fora esses calçamentos, nós temos uma rotação que está em torno de uns 11 milhões, que são... A gente contrata as empresas e compra equipamento, maquinário, então nós temos lá, na garagem hoje, de 70 a 80 patrulhas agrícolas, que é o trator, uma carretinha, um arado, e uma grade aradora, que vão... Que esses... Se você somar 80 patrulhas com mais 53 municípios que estão recebendo pavimentação e mandar para cada um desses municípios, nós estamos chegando a 80 com... 53, 133 municípios do Estado do Piauí com a ação efetiva da Codevás. Não só são as patrulhas, temos mais 17 caminhões coletores de lixo, uma ação importante é que muitas prefeituras não têm condições de arcar com esse custo, que é um bem caro. Nós temos os caminhões para escoar as produções dos agricultores da região, dos nossos interiores, nós temos 15 caminhões, três, quatro carretinhas, está tudo guardado na garagem, já estou acelerando os processos para doação. Nós temos quatro retoscavadeiras, 54 patrulhas mecanizadas, 17 caminhões e 15 caminhões, está certo. Coletor de lixo, 17, e caminhão, carroceria de... Então está chegando aí a... Se eu colocar um desse para cada município, está chegando a mais na metade do estado do Piauí, e muito mais na metade. Muito mais, muito mais, porque 133, aí bota mais 17, está 140, 150, bota mais 15, 165, bota mais 4, 169. Isso fora, as ações que a Codevás está fazendo, que é o que mais me toca, e que eu acho de mais importante, na Codevás, Douglas, é porque ela, ela tem uma ação de apoio à produção local, que é isso. Ela pega um recurso, ela, os técnicos visitam as comunidades, nas diversos municípios do estado do Piauí, elas estudam a aptidão de cada uma, ela identifica a atividade ideal para aquela região, traçando o planejamento da aptidão cultural, das pessoas que lá vivem, com uma aptidão climática, e ela vai e leva, ela dá o bem, comer as de abelha, casa de mel, casa de farinha móvel, ela dá, ela dá, ela dá, tanques, redes, para a piscultura, nas barragens, nossas barragens são espelhos d'água, e nada se produz lá, é apenas para perenizar os rios, e captar água para as cidades mais próximas, nós precisamos fazer produção nessas barragens, ela tem os tanques e redes, então ela, ela ainda faz a capacitação técnica, com cursos, ela dá o bem, ela seleciona as pessoas com aptidão, ela entrega atividade, e acompanha essa atividade, quer dizer, ela capacita antes, ela entrega a estrutura, acompanha a atividade depois, por um, dois ciclos, para depois deixar a atividade, depois que eles aprenderam a fazer a atividade, e a lucradice, sentir o gosto, e o prazer de ter uma renda daquela atividade, aí ela libera, essas comunidades, essas associações e tudo, libera para tocar a vida por si só, e de vez em quando vai lá dando um apoio, trazendo uma coisa nova, tecnologia nova, entendeu? Então, para a piscultura, ela dá a ração, dá o tanque, dá o barquinho para a pessoa ir, e acompanha essa comunidade, isso aí é sensacional, porque ela dá a vara para pescar, dá um peixe por um ano, entendeu? As condições, e libera a pessoa independente, com a dignidade, vivendo uma pessoa que antes não tinha uma atividade, ter uma atividade para viver com dignidade, do seu esforço, seu ao próprio, que é o que todo mundo quer. Agora, superintendente, é bom deixar claro, tudo isso ocorre com o Codervasf e associações. Associação e prefeituras. E prefeituras, quer dizer, o produtor individual ali, o produtor individual ali, não, quer dizer, para ter acesso a tudo, a tudo isso que o senhor falou, tem que ser... Associação e prefeituras individual, não. Quer dizer, tem que montar uma associação, tem que criar, tem que ser tudo legalizado. Exato, e tem vários critérios, tem mais de um ano de existência, a gente tem que ter um estatuto, a gente precisa ver se... Essas orientações. Tem um estudo de viabilidade técnica, que o técnico vai lá e olha, a associação tem condição de receber um trator, vai bancar a manutenção, não, não vai, a gente não dá o trator, dá para o prefeito, prefeito atenda aquela associação também, eles estão precisando. Quer dizer, entrega a prefeitura, inclui a associação e... Que é sensacional você entregar o bem para a prefeitura, porque o prefeito vai ficar com o ônus do operador, o ônus da manutenção do trator, vai ficar com o ônus do custo do diesel, e o agricultor vai receber sua terra gradeada para plantar e colher. Se ficar com a associação, todos os custos, ele fica para a associação. Esse custo que ele... O custo fica para a associação. Mas o agricultor que não participa de associação é beneficiado através da prefeitura. E a prefeitura fica com o ônus, e aí sobra mais renda, né? Agora, presidente, vamos lá. Um, dois, três... Uma comunidade ali, que não tem associação, que... Ou que tem uma associação que não atende os critérios estabelecidos pela Codervasso. Aí a associação toma o conhecimento que a Codervasso entregou à prefeitura um trator. E aí como é que a associação faz? Se não tiver sucesso no contato com o prefeito, ela pode procurar a Codervasso? Não, elas têm contato com o prefeito. Hoje, todo prefeito... O prefeito sabe, cada menino que nasceu, o nome da mãe, o nome do filho... Às vezes, eles reclamam, olha, que tal, porque eu vou ter o contato, mas se for o caso, pode... Se for uma questão política, pode... Não, e as associações, elas podem se organizar, né? Então, elas... Mas elas têm que cumprir o critério, porque a gente precisa gastar bem o recurso, né? Porque muitas vezes, não tendo os critérios, entrega um bem, investe um recurso, isso é dinheiro jogado fora, que podia ser... Se na ponta não chegar no resultado final, que é trazer uma atividade econômica e mais lucro e mais renda para os agricultores, principalmente os pequenos, que estão espalhados no nosso Piauí todo, aí nós não ativemos o objetivo, né? Por isso que tem que ter muito critério, muito cuidado, mas a gente... Mas está aí para isso, para a gente fomentar o desenvolvimento do Estado do Piauí, da nossa gente, entregando atividades econômicas e renda. E aí, com isso, desculpa te interromper... Dá vontade, senhor. Porque o gancho era justamente para isso, nós temos 10 mil caixas de abelha para distribuir esse ano, já estou abrindo licitação para 10 ou talvez 20 para o ano que vem, vai depender dos empenhos, dos recursos. Nós estamos com kit de irrigação lá, também para distribuir. O tanque rede tem muito pouco, né? Mas a gente vai tentar melhorar e estamos fazendo um estudo de um planejamento que hoje, Douglas, nessa questão, nessa área de apoio à produção local, você fomentando as atividades e as aptidões que nós temos na região do Estado do Piauí, tem hoje uma cultura, você precisa... Ninguém hoje gosta mais de pegar um enxado e passar um dia todo encapinando um pedacinho de terra também dessa sala, né? Então, assim, você não dá a renda necessária para dar a qualidade de vida que o padrão social hoje exige. Então, a gente precisa mecanizar o agricultor familiar, o pequeno agricultor, levando para ele equipamentos individuais para áreas pequenas, que a China expertise, que a China tem demais isso aí. É um programa de governo na China. já vi matérias que o governo brasileiro está querendo importar essas ideias e tecnologias, inclusive os equipamentos também, para a gente mecanizar o agricultor familiar, do Pronaf, a gente mecanizar essas pessoas para que elas tenham menos esforço e consigam fazer mais áreas e, no final, ter mais renda. Quer dizer, amplia o trabalho, quer dizer, com enxado e tal, tendia só isso aqui. Agora, são três, quatro, cinco que eu consigo fazer isso. Hoje, nós temos microtratores, tem uns tratorzinhos que você vai caminhando aqui atrás dele e levando ele aqui na frente, o motor com a rodinha lá na frente, ele já vai gradeando a terra e você tira a grade, bota a plantadeira, você faz sem botar força, entendeu? Tudo hoje tem que ir mecanizado para você conseguir enraizar o homem do campo no campo numa atividade que realmente traz lucro. Que hoje, nós... E veja a importância disso. Eu não sei bem os números, a gente escuta, mas não é bom falar assim. Mas uma quantidade muito grande de todo o alimento produzido no país, não são grandes empresários, é da agricultura familiar. Arroz é quase tudo. Então, se já é assim uma realidade pela força de trabalho e o só do homem do campo, imagina se você der a condição para ele de mecanizar e ele puder dobrar essa área. Aí é que vai ser um estouro. E isso é distribuição de renda pulverizada a quem realmente precisa, que é a população que mais necessita das ações do governo. Sr. Presidente, obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. O Sistema o Dia, a TV o Dia, estamos em portas abertas porque a Codevasse é um órgão importantíssimo por todas as informações que o senhor trouxe aqui, os dados, os investimentos e é importante que o senhor venha com certa frequência para a gente ir atualizando as informações. Muita coisa que eu disse aqui eu não conheci antes de chegar à Codevasse. Reconheci nesses 60 dias. Mesmo eu sendo da área, né? Mesmo eu sendo da área, exatamente. Então, eu tenho um compromisso com a casa, com a Codevasse, e inclusive eu disse isso, foi pauta do meu discurso, porque antes de ser indicado, quando se aventou-se a possibilidade, eu já comecei a estudar, três meses antes da minha indicação, da minha posse, na verdade, desde dezembro, que eu estudo a Codevasse para saber o que é que ela fazia, essa capilaridade. E aí, no meu discurso de posse, eu disse que eu tenho um compromisso com a casa e com as pessoas daquela casa, com os funcionários da casa, que são mais de 120, em dar, se eu, em quatro anos, eu entregar a Codevasse com a importância, com a visibilidade e a importância que ela merece, eu terei cumprido o meu papel. Obrigado mais uma vez, e o convite está feito para o senhor voltar. Muito agradecido pelo espaço, estamos às horas de sempre, sempre à disposição, estou aqui para prestar as informações que o jornalismo precisar, e em especial você, e no seu programa. e no seu programa.